O nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que porra! É, meus amigos, Peter Parker, um estudante delinquente de apenas 17 anos de idade que lhe apresenta uma compra de patinagem. Você é namorado do Homem-Aranha? Você é namorado do Homem-Aranha? Oi, 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 oi! Não encosta nela, por favor. Você amatou o mistério? Você ajudou ele a matar o mistério? Vem aqui, garoto! Ele me bateu! O Homem-Aranha me bateu! Ele me bateu! O Homem-Aranha me bateu! Ele me chamaram de herói! Mas sabe do que eu chamo ele? O inimigo público número um! Falei que eu não queria fazer isso! Nunca mais! Ai, MJ, foi mal, mas não dá pra ver nada com a sua mão na minha... Foi mal, foi mal, foi mal, desculpa! Pra onde a gente vai? Sei lá, pra sua casa! Não, não, não dá pra ver a minha casa! Meu pai vai te matar! Quê? Mas eu disse que seu pai me adorava! É, pai, não adora mais! E, aí, Cara! 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 Caraaa! Cara! Nossa! Foi mal, tá tudo bem? Não, não... Vamo'ara! Manda, manda a teia! Mas você falou que não queria mais. Manda a teia logo, vai. Tá bom, vamos pelo metrô.